Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e o nosso assunto de hoje é sobre os veículos pesados da Engesa. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A Engesa Engenheiros Especializados S.A. foi fundada em 1958 por um grupo de engenheiros recém-formados na USP, liderado por José Luiz Whittaker Ribeiro. Em 1963 tornou-se uma sociedade de capitais paulistanos e passou a fabricar equipamentos para a indústria petrolífera, incluindo prospecção, produção e refino do petróleo. Inicialmente, a empresa focava na manutenção e produção de peças para os equipamentos da indústria petrolífera e tinha como clientes a refinaria União em Capoava, a de Cubatão, a de Duque de Caxias e a de Mataripe, esta última localizada no Recôncavo Baiano, além dos terminais marítimos da Petrobras. Em 1966, a Engesa desenvolveu um sistema de tração 4x4 para equipar veículos de série nacionais. Esse sistema, conhecido como tração total, consistia em uma caixa de transferência com duas tomadas de força, eixo dianteiro direcional e guincho opcional. O exército brasileiro demonstrou interesse e, após testes bem-sucedidos, passou a utilizar esse sistema em seus veículos. Neles, a suspensão dianteira, que na versão 4x2 era independente, com molas helicoidais, passou a ser com um eixo rígido motriz, com feixes de molas semi-elípticas, eixo este que recebia o eixo cardã dianteiro e uma caixa de transferência bastante compacta, que ia fixada ao chassi sobre coxins de borracha. Além dele, recebia também outro cardã, vindo do câmbio da tração normal. Quando não acionada a tração dianteira, cujo comando era feito por meio de uma manopla no painel de instrumentos, e com as rodas livres na posição 4x2, tanto o miolo do eixo dianteiro como o seu cardã mais o miolo da caixa de transferência permaneciam parados, evitando o consumo maior de combustível. No caso dos modelos Chevrolet, o câmbio era o M16 de quatro velocidades, com alavanca no assoalho, cujas reduções eram suficientes para vencer qualquer aclive mais acentuado, mesmo com carga máxima, não necessitando de uma reduzida na caixa de transferência, o que tornava a operação mais simples. Na mesma época, a Engesa associou-se ao exército e participou do desenvolvimento dos blindados Cascavel e Urutu, que estavam sendo projetados no Parque Regional de Motomecanização da Segunda Região Militar. A partir de 1967, a tração total foi considerada de interesse para a segurança nacional, e a Engesa foi contratada pelo exército para fornecer esses equipamentos e veículos. Caminhões como o Ford F600, Chevrolet C60 e D60 militares receberão tração em todos os eixos, para-choques reforçados e luzes militares. Caminhões Doge também receberão esse equipamento. Além disso, a empresa entrou no segmento de blindados, produzindo uma caixa de transferência e tração da viatura blindada brasileira, um veículo 4x4 de reconhecimento que substituiu o M8 Greyhound. Nesse período, os laços da Engesa com as Forças Armadas se fortaleceram, principalmente devido ao Decreto-Lei 200 barra 67, que incentivava a descentralização de atividades na administração federal. A Engesa foi uma das empresas mais beneficiadas por esse processo. Seu crescimento foi rápido, passando de 960 veículos adaptados em 1968 para 1371 em 1970, juntamente com o desenvolvimento de novos produtos para as Forças Armadas. Em 1969, a Engesa introduziu um novo sistema de tração traseira dupla, chamado Boomerang, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de vários veículos militares e foi um fator determinante para a expansão internacional de seus produtos na década seguinte. O sistema Boomerang permitia que todas as rodas traseiras do veículo mantivessem contato constante com o solo, mesmo em terrenos irregulares, proporcionando um excepcional desempenho fora de estrada. Diversas montadoras passaram a adotar esse sistema da Engesa. Seu funcionamento era simples. No lugar dos tradicionais feixes de molas e dois eixos traseiros dos sistemas convencionais, o Boomerang exigia apenas um eixo de tração com duas caixas de engrenagens montadas em suas extremidades, que se assemelhavam ao formato de Boomerang australianos, distribuindo o movimento para as rodas. Essas caixas de engrenagens independentes tinham um amplo alcance de variação do ângulo com o solo, garantindo o contato das rodas traseiras em terrenos irregulares e desagregados. O sistema não era adequado para a tração de cargas pesadas, sendo mais adequado para aplicações militares principais. O sistema não era adequado para a tração de cargas pesadas, mas o ônibus toro para a tração de cargas pesadas. O sistema não era adequado para a tração de cargas pesadas, não era que era importante para a tração de cargas pesadas. Em abril de 1971, a Engês apresentou à imprensa dois blindados sobre rodas, o EE-9 Cascavel e o EE-11 Urutu, que foram construídos de acordo com os projetos e especificações definidos pelo Exército Brasileiro. Esses veículos inauguraram uma série de equipamentos militares com nomes de cobras venenosas. Com tração nas seis rodas, caixa de marchas com cinco velocidades e reduzida, com transmissão automática opcional, vinha com suspensão independente com molas helicoidais na frente e sistema bumerangue na traseira, além de freios a disco pneumáticos nas seis rodas, pneus à prova de balas com regulagem remota de pressão e direção hidráulica. Os veículos tinham uma construção monobloco com blindagem bimetálica desenvolvida pela própria Engesa, além de isolamento térmico e acústico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Embora tivessem uma arquitetura semelhante, os veículos diferiam em termos de localização e potência do motor. O Cascavel tinha um motor traseiro, um Mercedes-Benz de 174 cv, um Detroit de 212 cv, enquanto o Urutu tinha um motor dianteiro esquerdo, um Mercedes-Benz de 190 cv ou um Detroit de 260 cv. As primeiras unidades do Cascavel foram equipadas com armamento de 37mm, retirado de antigos blindados da Segunda Guerra Mundial, mas a segunda série já recebeu uma torreta francesa atualizada com um canhão de 90mm. Música 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 projetado para transportar 10 soldados armados além do motorista e do comandante, possuía uma carroceria selada que permitia sua flutuabilidade. Esses modelos deram origem a diversas variantes especializadas, como ambulância, carro-oficina, antiaéreo, carro de comando e anfíbio, que era capaz de navegar em águas agitadas a uma velocidade de até 12 km por hora, equipado com hélices, leme e tubos telescópicos para entrada de ar e saída dos gases de motor. Em termos de desempenho, os veículos tinham ângulo de ataque de 72 graus, ângulo de saída de 80 graus, capacidade de subida de 65%, obstáculo vertical máximo de 60 cm, capacidade de travessia de val de 1 metro, velocidade máxima na estrada de 100 km por hora e autonomia de 750 km. Com sua velocidade, baixo custo de aquisição e manutenção, o Cascavel e o Urutu foram produzidos por mais de 15 anos e se tornaram um grande sucesso de exportação, sendo utilizados por diversos exércitos ao redor do mundo. Sua eficiência ficou mundialmente conhecida no deserto líbio e na Guerra do Golfo, e, posteriormente, eles se tornaram presença constante nas forças de paz da ONU no Haiti. No total, foram fabricadas 2.626 unidades, sendo 1.738 Cascavel e 888 Urutu, com aproximadamente 75% das unidades exportadas para 18 países. Impulsionada pelos planos de investimentos das Forças Armadas e, vislumbrando o mercado do Oriente Médio, a Engesa transferiu suas principais instalações para a cidade paulista de São José dos Campos em 1974. Durante a década de 70, a Engesa também desenvolveu um projeto que resultou em apenas uma unidade, um ônibus com tração 6x6 e carroceria Caio Gabriela. Inicialmente concebido para uso militar, esse ônibus foi construído utilizando a mesma plataforma do Urutu e possuía suspensão do tipo bumerangue, transmissão automática Allison 643 de 5 velocidades e motor Detroit Diesel V6 Humblower. Uma das intenções era transportar chefes de governo e militares e recebeu o apelido de Papa Shake. Também na década de 70, a Engesa estabeleceu a Engex, uma fábrica especializada na produção de engrenagens, caixas e canhões, em Salvador, na Bahia. Em 1974, a empresa lançou seus dois primeiros modelos de caminhão, o EE-15 e o EE-25, com capacidades de 1,5 e 2,5 toneladas respectivamente, adequados para uso fora de estrada. Esses caminhões foram projetados para atender tanto as necessidades militares quanto os civis, apresentando um estilo espartano com cabine metálica e capota de lona. O EE-15 tinha dois eixos e tração nas quatro rodas, com caixa de redução e tomada de força, eixos flutuantes e suspensão por molas semi-elípticas. Os motores disponíveis incluíam opções à gasolina, como o Chevrolet de 149 cavalos, e a diesel, como o Mercedes de 149 cavalos também, ou o Perkins de 140 cavalos. O EE-25 estava disponível com tração 4x4 ou 6x6, sendo o 6x6 equipado com eixo traseiro boomerang, e podia vir com um motor a gasolina Dodge V8 de 198 cavalos, e a diesel, Mercedes-Benz ou Detroit, ambos com 149 cavalos. 車 e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em 1977, a Engels apresentou seu terceiro blindado, o caça-tanques EE-17 Sucuri, com peso bruto de 18 toneladas. Baseado no cascavel, esse veículo manteve a configuração 6x6, porém teve o entre-eixos aumentado em 1,10 m. Ele era equipado com um motor Detroit de 300 cv, localizado na parte dianteira direita, transmissão automática e suspensão por feixe de molas semi-elípticas. Seu armamento era pesado. Possuía uma torre oscilante francesa com canhão de 105 mm, montada sobre o rodado traseiro. A nova configuração mecânica fez do Sucuri o primeiro caça-tanques sobre rodas do mundo e talvez o mais veloz, atingindo velocidades de até 110 km por hora em estradas e 80 km por hora em terrenos irregulares. No entanto, o alto custo da torre importada inviabilizou a produção em série do veículo, que permaneceu apenas como um protótipo. No final da década de 80, a Engesa desenvolveu dois novos veículos militares, um caminhão pesado e um blindado leve. O caminhão era o EE-50, um modelo 6x6 com cabine avançada, motor Scania de 202 cv, eixo traseiro bumerangue e direção hidráulica. Com capacidade para transportar até 5 toneladas em condições fora de estrada, ou 10 toneladas em piso regular e autonomia de 700 km, esse caminhão era capaz de enfrentar rampas com inclinação de até 60%. Já o blindado era o EE-3 Jararaca, um veículo de reconhecimento com dois eixos e armamento leve, sendo mais uma derivação do cascavel. O EE-3 Jararaca tinha tração integral, motor traseiro Mercedes-Benz Turbo de 110 cv, caixa manual de cinco marchas, suspensão por feixe de molas e direção hidráulica. Ágil e compacto, com apenas 5,8 toneladas e 1,28 m de altura, tinha tamanho apropriado para ser transportado via aérea e lançado de paraquedas, oferecendo vantagens significativas em comparação a veículos de 1 quarto de tonelada, como jips, tradicionalmente usados em missões de reconhecimento. Foram produzidos 63 EE-3 Jararaca, a maioria deles destinados à exportação. Outra iniciativa foi a militarização de caminhões Mercedes-Benz, conhecidos como Mamute, utilizando o sistema de tração bumerangue e diversos equipamentos militares. Outra iniciativa foi a militarização de caminhões. Outra iniciativa foi a militarização de caminhões. A expertise técnica demonstrada pela Engesa despertava várias demandas externas. Em 1977, a EBTU solicitou que desenvolvessem projetos de ônibus. E em 1978, um protótipo de micro-ônibus movido à bateria foi construído, sob a coordenação de Rigoberto Soler, então novo contratado da empresa vindo da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. No final de 1982, o exército encomendou à Engesa a fabricação de carros de combate médios sobre lagartas, na classe de 35 toneladas, o mais pesado do país e o primeiro da empresa. Devido à baixa demanda interna, a Engesa decidiu adaptar o veículo para atender ao mercado externo, aumentando seu peso para 41 toneladas, e incorporando tecnologias de última geração embarcada, visando especialmente a uma grande concorrência então anunciada pela Arábia Saudita, com compras superiores a 3 bilhões de dólares. Inicialmente chamado de T1 e posteriormente renomeado para EET1 Osório, o novo veículo de combate foi projetado para possuir uma eletrônica avançada e priorizar o poder de fogo, proteção e mobilidade, com o objetivo de equipará-lo à nova geração de tanques lançados em outros países na época. O Osório contava com recursos modernos, como mira a laser, controles para disparo e movimento, visão noturna, proteção contra agentes químicos, radioativos e biológicos, além de sensor térmico infravermelho. A Engesa desenvolveu uma blindagem mais leve e resistente, utilizando chapas compostas de materiais metálicos e compostos especiais, fabricados pela Eletrometal, a mesma empresa que fornecia os aços especiais para os canhões da Engesa. E em outros países do Oriente Médio, bem como pelo Exército Brasileiro, seu sofisticado sistema de controle de tiro prevê a utilização de computadores, periscópios estabilizados e câmara de visão térmica para tiro noturno ou em qualquer condição de baixa visibilidade, disparando tiros por carro e áudio em movimento. Foram projetadas duas versões do Osório, sendo que a versão mais simples foi feita para atender aos requisitos do Exército Brasileiro. Para isso, foram encomendadas à empresa britânica Vickers dois modelos de torres intercambiáveis, com comando elétrico para canhões de 105mm e 120mm, este último de origem francesa. O sistema de suspensão era fornecido pela Dunlop, do Reino Unido, enquanto as esteiras, o motor MWM V12 de 1.020 cv e a transmissão ZF eram provenientes da Alemanha. O Osório foi projetado para abrigar quatro tripulantes e possuía uma estrutura monobloco composta por chapas blindadas soldadas, com saias laterais para a proteção da suspensão e das esteiras. O motor e a transmissão, automática com conversor de torque, eram montados na parte traseira. A suspensão era hidropneumática, atuando em cada uma das 12 rodas de apoio, seis de cada lado. O sistema de frenagem, hidráulico a disco com retarder, era assistido por computador. O primeiro chassi saiu para testes em setembro de 1984, inicialmente com torre e canhão falsos. E a partir de maio do ano seguinte, com a primeira torre Vickers. Este é o Osório, o primeiro tanque pesado brasileiro que é absolutamente inteligente. O cérebro eletrônico deste carro ainda é importado, mas todo o resto da tecnologia é nacional. É seguramente o tanque mais moderno do mundo. Uma perfeita máquina de destruição. Para valer uma guerra, ninguém queira ter pela frente um Osório. Só existe no mundo um tanque que topa a parada com ele. É um blindado feito nos Estados Unidos. Mas mesmo assim o Osório tem uma vantagem. Ele pesa 20 toneladas a menos que o tanque americano, mas tem precisamente a mesma capacidade de fogo. Este alvo estava a 2 mil metros. Como é que o senhor conseguiu acertar no alvo a 2 mil metros? É, na verdade quem acertou esse tiro foi este computador aí. Ele que fez toda a parte de tiro. Me deu a informação simplesmente para apertar o gatilho. Como é que ele funciona? Ele leva em consideração todas as condições climáticas, tipo de munição e a distância do alvo. Com isso, ele injeta um ponto no periscópio e aí é só pôr este ponto no alvo e apertar o gatilho. Este é um tanque feito para o deserto. Um produto de exportação que tem mercado certo e já conhece as areias por onde vai andar. Um super produto de quase 2 milhões de dólares. Em julho de 1985, o protótipo do Osório foi enviado para a Arábia Saudita para participar do processo de pré-seleção de veículos de combate em uma licitação que inicialmente previa a aquisição de mil unidades. O tanque brasileiro foi escolhido ao lado de modelos da França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Em julho de 1987, o protótipo final, equipado com um canhão de 120 milímetros e a então mais avançada eletrônica embarcada, foi enviado ao Oriente Médio para a seleção final. O Osório tinha capacidade de subida de até 65%, capacidade de ultrapassar obstáculos verticais de até 1,15m, capacidade de atravessar cursos d'água de 1,20m a 2m, sem e com preparação, velocidade máxima de 70 km por hora e autonomia de 550 km. Nenhum tanque na mesma categoria, exceto o alemão Leopard, que estava fora da competição, combinava a qualidade mecânica e os sofisticados sistemas de controle presentes no Osório. Como era esperado, o desempenho do Osório superou os outros concorrentes, especialmente nos testes de autonomia e precisão de tiro, sendo o único a acertar um alvo a 4km de distância e dos tiros em alvos móveis, entre 1,5km e 2,5km, quando acertou 8 vezes em 12, enquanto o concorrente dos Estados Unidos acertou 5 vezes e os demais apenas uma vez. O tanque francês e o britânico foram desclassificados e, embora o equipamento brasileiro tenha superado também um norte-americano, ambos foram escolhidos como finalistas. Devido a pressões políticas do governo dos Estados Unidos em cima dos árabes, no final de 1990, a Arábia Saudita optou pelos equipamentos dos Estados Unidos. Os cerca de 20 milhões de dólares gastos no projeto do Osório não resultaram em nenhuma encomenda para a Engesa, tendo apenas cinco protótipos construídos, sendo que um deles ainda estava incompleto. As duas únicas unidades remanescentes estão sob posse do exército desde 2003. No início do segundo semestre de 1986, durante os preparativos para a versão final do Osório, a Engesa anunciou um canhão de 155mm para lançamento de Obuses, com alcance de 40km, e apresentou o EE-18, conhecido como Sucuri-2. Foram feitas três importantes alterações. Um novo motor Scania Turbo, com 384 cv, aumentando a velocidade máxima para 115 km por hora, suspensão hidropneumática, e uma nova torre desenvolvida pela Engesa, equipada com um canhão italiano de 105mm. Apesar do perfil mais baixo em comparação ao modelo anterior, o veículo ainda acomodava mais um membro na tripulação, totalizando quatro pessoas. Apesar de suas qualidades, o Sucuri-2 não passou da condição de protótipo. Nesse período, também foi apresentado o tanque EET-4 Ogum. Projetado para o Iraque, onde foi amplamente testado, tinha diversas versões. Reconhecimento, comando, torre para duas metralhadoras, canhão de 20mm, porta-morteiro de 120mm, antitanque lançador de mísseis, armamento que a empresa começava a fabricar através de mais uma subsidiária, a órbita, em sociedade com a Embraer, transporte de munição, transporte de pessoal e ambulância. Tinha estrutura monobloco construída com chapas blindadas soldadas, suspensão por barras de torção, quatro conjuntos de rodas emborrachadas de cada lado e freios a disco. Quatro protótipos foram construídos, todos com transmissão automática de quatro velocidades, dois com motor Perkins Turbo, quatro cilindros e 125 cv, e dois com motor alemão BMW Diesel, de seis cilindros e 130 cv, com o trem de força montado na dianteira direita. Apesar das suas pequenas dimensões, 3,63m de comprimento e 1,31m de altura, comportava a guarnição de quatro homens. No próximo vídeo, veremos os veículos leves da Engesa, seus jipes e sua história até o encerramento de suas atividades. Aqui finaliza a história dos veículos pesados da Engesa. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!